Olá, sejam bem-vindos a mais um Prósper Agro aqui no canal AgroMais. Eu sou a Raíssa Lomonte e hoje nós vamos falar da maior criação pecuária do país. O Mato Grosso é responsável pela maior produção de gado bovino do Brasil, com mais de 30 milhões de cabeças no estado. A quantidade equivale a quase 14% do rebanho produzido em todo o território nacional. Além disso, o estado também se destaca no ranking internacional, sendo o sexto maior produtor de gado do mundo. E em Nova Bandeirantes, os consultores do Sebrae dão aquele suporte para os iniciantes na criação de gado, auxiliando e orientando o aumento da produção em um mercado que é tão concorrido. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Ludovico da Riva, que é analista técnico de agronegócios do Sebrae Nacional. Olá, Ludovico, seja muito bem-vindo. Olá, prazer mais uma vez falar um pouco do agronegócio brasileiro e da atuação do Sebrae em todo o Brasil. O prazer é nosso e eu também chamo para esse bate-papo o Adriano Cabreira, que é analista de negócios do Sebrae do Mato Grosso. Olá, Adriano, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Raíssa. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando desse tão grande e importante setor que temos na economia brasileira hoje. O prazer é nosso e, pessoal, olha só. Um dos aliados do pecuarista é o processo de reprodução assistida, com a possibilidade de encurtar o tempo entre uma cria e outra. O Sebrae está do lado do produtor para ajudar nessa estratégia tão importante. Vamos conferir. Olá, eu sou o Lucas Moreira, sou o gerente regional do Sebrae de Alta Floresta e hoje vocês vão ver um case de sucesso aqui no município de Nova Bandeirantes, Mato Grosso, na área da pecuária. Venha com a gente! E aí E aí Quando eu comecei a consultoria aqui em 2019, a primeira coisa que eu encontrei foi uma família que queria uma mudança, uma transformação, só que eram muito desconfiados também de algum momento, porque isso acabou sendo uma novidade para eles, né? O que é consultoria? Será que isso realmente dá certo? Será que vai causar a transformação que eu preciso me ajudar a resolver os problemas que eu estou tendo na propriedade? A partir do momento que a gente começou a explicar como que seria o projeto, o que a gente precisaria mudar em relação a pasto, alimentação, na parte de suplementação animal, na gestão financeira, na gestão de rotina da fazenda e eles começaram a acreditar que isso fazia sentido, deram aquela credibilidade, né? Aí sim a gente começou no primeiro ano ver algum resultado, demos um passo um pouquinho para trás para ir para frente. No segundo ano as coisas já foram pegando mais uma engrenagem ali, foi pegando mais movimento. No terceiro ano a gente já conseguiu bater uma meta que é produzir 13 arrobas por hectare. Para você ter uma ideia, no Brasil hoje a média é de cinco arrobas, são de cinco arrobas e a gente conseguiu mais que dobrar esse resultado zootécnico. E quando a gente fala por uma produção de arrobas, a gente está dizendo que a propriedade está sendo realmente produtiva, que ela está tendo uma intensificação e que ela está conseguindo produzir carne. E produzir carne é o produto deles, é o comércio deles, é isso que traz a parte financeira aqui para dentro da propriedade. Ludovico, os números da pecuária matogrossense são muito impressionantes e a primeira pergunta que vem é, qual o diferencial em um mercado que é tão concorrido? Conta para a gente. Nós vemos aí na entrevista, o grande diferencial da pecuária matogrossense é genética e investimento que o pecuarista fez ao longo de muitos anos. A estrutura da pecuária, principalmente do norte do Mato Grosso, vocês viram aí as imagens, é um gado diferenciado a nível Brasil e mundo. Então, um dos pontos positivos dessa pecuária matogrossense é a qualidade genética dos seus animais. O segundo ponto, acredito que a extensão rural, Mato Grosso é quase um país inteiro e possui grandes extensões de terra, só que a pecuária matogrossense tem sofrido uma grande pressão da agricultura, né? Então, tem se tecnificado cada vez mais e atraído investidores e produtores com um desejo de trabalhar a questão genética, a questão técnica, com muito mais profissionalismo. E isso faz e fez com que Mato Grosso se destacasse no Brasil inteiro. Adriano, ainda nesse contexto, a gente viu que o caso do Antônio é bem emblemático, saiu de uma atividade de pecuária de modo extensivo para um de forma intensivo, né? Quais os primeiros passos que podem ser dados para fazer essa transição de atividade? No caso da pecuária, que cuidados o produtor tem que ter ali logo de cara, bem no começo? O primeiro passo é sempre buscar um atendimento técnico de qualidade, que a gente sempre priva. Um técnico, quando ele trabalha na área, ele sempre vai fazer a questão de levantamento, diagnóstico, de como está a propriedade, fazer tudo desde a pastagem, genética do gado, conforme o Ludovico citou, estruturas da propriedade. Em cima disso aí, vai ser feito um diagnóstico e um plano de ação para que faça esse trabalho. Porque é um trabalho, a gente costuma dizer, até um pouco longo, né? Não é um trabalho que se faz do dia para a noite, é uma construção de dois a três anos. No primeiro ano, a estruturação. E no segundo ano, a gente começa a organizar para o terceiro ano, a gente colher frutos. Então, é de suma importância ter esse acompanhamento técnico, né? Para que juntos, produtor e técnico, faça esse alinhamento e para que também os investimentos sejam direcionados de maneira correta e maneira assertiva, para que também não haja perca desse recurso e tudo mais. Falando aí de longo prazo, Ludovico, é importante salientar que a paciência é um dos elementos chaves, não é isso? Para conseguir o sucesso na pecuária. Detalha mais para a gente. O ciclo pecuário é um pouco mais completo, né? Mais cumprido do que a maioria das outras atividades econômicas, né? Você geralmente tem um ciclo um pouco mais extenso, até sete anos, que você tem condições de mapear os resultados dentro da atividade de corte, principalmente. Então, é uma melhoria constante, mas não são só ações de longo prazo, né? Existem várias ações imediatas na gestão do negócio, principalmente para que o produtor rural se enxergue como um empresário rural, mudando a cultura de apenas produzir bezerro ou produzir carne. Tem que entender o seu negócio como uma atividade rural que necessita de investimento, capital, fluxo de caixa. Tem todo um planejamento empresarial que precisa ser feito na atividade de pecuária no campo. Mato Grosso está bem assistido. Sebrae Mato Grosso tem feito um excelente trabalho, vocês viram aí. As condições de seca, né? Está bastante visível. Mesmo assim, o produtor consegue manter o gado com qualidade de carne, com qualidade de peso, né? Sem perdas nessa época, isso é só com planejamento, né? Tendo o planejamento durante as fases, né? Tanto dentro do próprio ano, quanto de estruturação do negócio, né? Do plano de negócio, tendo esse acompanhamento técnico do Sebrae, viabiliza o produtor focar na onde ele tem um gargalo técnico, ou um gargalo que é identificado pelo diagnóstico aí, como o Adriano falou. E essa atuação cirúrgica do Sebrae nesses pontos de atenção fazem com que os resultados apareçam aí e tornam o produtor muito mais rentável economicamente e financeiramente. É, Adriano, a Darlene, consultora do Sebrae, afirmou ali na reportagem que houve uma certa dúvida sobre a necessidade da consultoria, né? Bem no começo. Eu queria saber como é possível convencer o pecuarista do Mato Grosso que esse trabalho pode sim fazer a diferença, né? E a gente diminuir essas barreiras iniciais. Sim, toda mudança, ela causa um certo receio, principalmente, para um produtor rural que já vem com a cultura arraigada dentro dele, né? Então, a gente faz, sim, esse trabalho de amadurecimento, das ideias. E, principal, mostra os resultados que já ocorreram em outros produtores. Eu acho que não tem motivação maior quando você mostra resultados de outros produtores que você já atendeu, de que já estão colhendo bons frutos. Então, assim, a mensagem que a gente diz, né, para os produtores é que pense no futuro. Pense o que o mercado vai querer daqui a alguns anos, né? A intensificação, esse trabalho de produzir mais em uma área mais conservada, mais menor, uma área menor. E todo esse trabalho, ele é muito satisfatório. Você diminui custos, você dilui mais seus custos, produz em áreas menores, automaticamente você diminui também seu trabalho. E são vários, pensando em vários pontos aí, você tem várias vantagens. Sem falar que você começa a tecnificar seu negócio e aumenta a lucratividade. E, assim, são vários benefícios consecutivos, um atrás do outro. É isso aí. Se você busca por uma produção efetiva de gado, mas a sua área, o seu espaço não é grande o suficiente, olha, não tem problema, porque o Sebrae tem uma solução para esse tipo de situação. Vamos conferir. O rotacionado, ele é um sistema que a gente pode considerar como a forma como você maneja o pasto, focando na intensificação dessas áreas. O manejo rotacionado, basicamente, ele é de você pegar uma área e dividi-las em pequenas áreas. Quando você divide em pequenas áreas e setoriza ali um local onde vai ter o coxo, o bebedouro, você consegue direcionar para que piquete o animal vai comer. Então você coloca ele na hora certa naquele piquete, onde o capim estará na altura certa, você tira na hora certa, então você dá condição do animal comer um capim de ponta, que tem muito nutriente, e isso influencia no desempenho do animal. E você também permite que aquele piquete que o animal estava e ele saiu, descanse, para quando ele rodar todos os outros piquetes, dentro desse rotacionado, quando ele voltar naquele primeiro piquete que ele entrou, o capim já conseguiu se estabelecer, já conseguiu crescer novamente. Então é como se você pegasse uma pizza, dividisse em várias fatias e falasse assim, agora você vai comer a partia número 1, aí vai para a número 2, para 3, e depois quando você voltar na 1, ela está lá novamente com qualidade, bem nutritiva, e isso gera ali o potencial de produção do gado. e isso gera ali o potencial de produção do gado. O SEBRAE, ele leva o conhecimento para as propriedades, para os produtores, através dos nossos construtores. Mas não adianta nada a gente levar o conhecimento e esse produtor não está disposto a colocar em prática. E aqui o senhor Marcos, ele coloca todo o conhecimento que a gente leva aqui e automaticamente a transformação vem. Então isso é bastante gratificante para a gente, o SEBRAE, a gente vê que o nosso propósito está sendo alcançado. O SEBRAE e o nosso propósito está sendo alcançado. Olha aí, mais um caso de sucesso. Adriana, essa estratégia do pasto rotacionado auxilia os produtores que não têm uma área tão extensa, tão grande de pasto. Quais são as dificuldades mais comuns dos pecuaristas aí do Estado no momento de iniciar uma produção e como o SEBRAE ajuda a solucionar esses desafios? O desafio maior que é encontrado aqui no norte do Mato Grosso é o controle da pastagem. Hoje a gente tem um clima que chove muito nos períodos chuvosos. Isso é bom porque propicia junto ao calor e a umidade um grande crescimento da pastagem. Então a gente tem um superávit de pastagem durante o período chuvoso, onde o rebanho dentro da propriedade tem que ser alto para dar conta de consumir toda essa matéria produzida. E já no período da seca, esse pasto se torna extremamente escasso, já que quando se fala seca realmente é seco, onde é praticamente zero a pluviometria. Então para as propriedades que não estão com um processo de tecnificação implantado e um planejamento de produção bem claro, esses produtores têm essa dificuldade em fazer esse manejo de produção, esse manejo dos animais para que eles não caiam em desnutrição e tudo mais. Então esse seria o maior desafio encontrado aqui no Mato Grosso. Já as propriedades que elas são assistidas tecnicamente, principalmente para o SEBRAE, pelo SEBRAE, existe um fator que é o planejamento. É feito todo um planejamento para que seja extremamente intensificado a produção nas épocas de chuva. E aí na época da seca, onde é a menor produção de pastagem, esse pasto vai para um descanso, onde é retirado os animais e ele fica em descanso, porque ele produz menos massa e se você exigir muito dele, você pode causar até a morte da pastagem. Então todo esse trabalho é feito nos nossos planejamentos durante todo o ano de consultoria e é feito mês a mês. O acompanhamento de produção de matéria e tudo mais, e aí existe a assertividade do trabalho. É, Ludovico, o Antônio contou que em um determinado momento ele estava trabalhando para o gado, ou seja, todo o dinheiro acabava sendo investido na produção que estava cada vez mais cara. É possível o produtor conseguir um bom índice, uma boa produção de gado de uma maneira mais responsável financeiramente? A gente viu aí a importância do planejamento, né? Como o Sebrae ajuda a ter essa renda do produtor otimizada para ele e para a família, com a redução dos custos também? Não só responsabilidade financeira sobre o negócio, mas ambiental. Nessa região nós temos a obrigação de 80% de preservação dentro de uma propriedade rural. Isso limita muito a possibilidade da capacidade de ocupação de uma propriedade. Em 20%, e concorrendo com as culturas de grãos, estão em plena expansão, principalmente na região norte do estado de Mato Grosso, a pecuária necessita ser tecnificada e ter acompanhamento técnico. Acabou aquela história daquelas grandes fazendas de pecuária extensiva e eram ainda lucrativas em algumas regiões do país. Isso no Brasil praticamente está em extinção. As pequenas propriedades sofrem muito mais ainda com essa dificuldade de escala de produção. Então, o produtor rural, o empresário rural, tem que se preparar não só com potacionamento de pasto, com genética, com planejamento, mas também buscar parceiros. O SEBRAE, o SENAR, são entidades de apoio à produção rural que podem, juntos, ajudar muito o agronegócio brasileiro. E é no caso do Mato Grosso bem detalhado no caso do amigo que expôs aí. Adriano, segundo uma pesquisa do Instituto Mato Grossense de Economia Pecuária, 58% dos produtores entrevistados têm uma área de criação de até 500 hectares, ou seja, uma área relativamente pequena. Como fazer com que esse produtor potencialize a sua produção em uma área tão restritiva? Que técnicas, que outras técnicas a gente pode trazer aqui como exemplo? A saída realmente é intensificação, conforme dito pela consultora, é o processo de piqueteamento, de separação por espaço, para otimizar melhor essa pastagem. Junto também, aliado a vários outros parâmetros que a gente deve ter quanto a uma boa genética, uma boa nutrição para o melhor aproveitamento da pastagem, a conservação de solo muito bem feita. Então, é uma junção de vários fatores para que essa área realmente ela doe, a gente consiga extrair todo o potencial dessa área. Quando a gente tem pequenas áreas, a gente tem que otimizar ao máximo tudo que ela oferece para a gente de possibilidade de ganhos. E quando a gente fala em pecuária, são indicadores que a gente mensura, como pastagem, a genética deve ser melhorada também, a nutrição e vários outros. Até o próprio manejo dos animais são importantes. A forma com que são feitas a divisão, o manejo até impróprio dentro dos corrais. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem a diferença, principalmente para um produtor pequeno, ou médio porte que seja, para que os ganhos deles se tornem significativos. Aproveitando o que você falou, qual a importância de cuidar do curral? Que cuidados, assim, os consultores também já levam logo de cara quando eles vão ali ajudar os produtores rurais? Sim. Hoje já existem estruturas que elas são mais, são modificadas para o bem-estar dos animais. A gente já tem estudos que comprovam que certos dimensionamentos, certos formatos, eles expressam menos os animais. Isso também os consultores nossos levam às propriedades e quando há necessidade de modificação disso, é feito a modificação. Tudo para elevar o bem-estar animal, e também favorecendo os ganhos. Então, quando é feito a divisão de pastagem, tudo é feito para favorecer também o bem-estar animal. Sombreamento, forma de deslocamento do animal, a forma com que ele vai ser conduzido até o curral. Então, também essa parte é muito vista pelos consultores do SEBRAE. Ludovico, a gente vê que a tecnologia tem ajudado bastante quando se trata de bem-estar animal e de ganhos para o produtor, trazendo o ganho de peso dos animais, a melhora das pastagens. Acho que a tecnologia adaptada às fazendas garante o sucesso da pecuária brasileira. Exato. O Adriano falou muito bem aí a questão. São vários fatores. E a tecnologia só, ela individualmente aplicada, se não for dentro de um planejamento de negócio, ela pode custar muito caro, pode quebrar o ciclo de investimento e de rentabilidade de uma produção e pode prejudicar ao invés de ajudar, pois não é feito um estudo de quando e como aplicar melhor os recursos. Por isso que é importante buscar apoio dos profissionais, buscar apoio do SEBRAE, para que toda essa intervenção tecnológica, esse investimento que o produtor faça, faça de forma equalizada, dentro de um fluxo de investimento, com resultados mapeados. O principal é anotar todos os resultados. Muito pecuarista ainda não tem um registro das suas atividades, dos seus pesos, etc., para que possa o consultor ir analisando e ajudando a melhorar essa produtividade e essa rentabilidade do negócio rural. Então, são vários fatores. Não existe receita de bolo, não existe uma fórmula mágica para você ser um produtor de sucesso. Existe acompanhamento, planejamento e dedicação. O produtor é muito dedicado a produzir, mas às vezes se esquece da gestão do negócio. Então, o SEBRAE também entra nessa parte, colaborando para que essa cultura de empresário rural seja estabelecida também e que possa trazer frutos positivos para o pequeno produtor rural. Falando nesse assunto de conhecimentos, Ludovico, a pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia Pecuária, Mato Grosense, diz que 45% dos pecuaristas do Estado possuem ensino superior. Como o SEBRAE pode ajudar a levar esses conhecimentos aos produtores? Isso é uma quebra de paradigma. Muita gente, às vezes, alia a pecuária ou principalmente a grande maioria da pecuária a um baixo nível de escolaridade. Então, nós temos uma quebra de cultura. Que bom que eles têm um nível de conhecimento teórico maior. Isso facilita muito ao consultor colocar os dados, explicar um pouco melhor a razão de ser de cada ação. Ao mesmo tempo, dificulta quando você tem a barreira técnica. Quando a pessoa já conhece um pouco do setor, já conhece um pouco tecnicamente, tende a ser um pouco mais resistente às inovações que são colocadas como necessárias na propriedade. Mas esse trabalho, até de convencimento, de mudança cultural, é muito bem realizado pelo SEBRAE e é um dos fatores-chave do sucesso desta parceria. O SEBRAE é um serviço de apoio à produção. Não é o SEBRAE que faz a diferença, é o produtor. O SEBRAE tem que apresentar as ferramentas, as soluções tecnológicas, as soluções de gestão. Às vezes, a pessoa tem um curso superior, mas não é na área de administração de empresas. Então, ela não tem muito noção de como administrar aquele negócio. E o SEBRAE possui isso. Temos o Empretec Rural, por exemplo, que é uma ferramenta extraordinária, que é uma ferramenta com a ONU, validada. O SEBRAE é o único que opera isso no Brasil. E nós temos hoje o Empretec Rural, adaptado, por exemplo, ao público rural. Então, nós temos várias ferramentas, soluções, o NCR, que é o Negócio Certo Rural, é uma capacitação destinada a essa quebra de paradigma de cultura empresarial para a área do campo. São várias soluções de gestão aliadas com todas essas ferramentas tecnológicas que juntas compõem um planejamento de operação que o SEBRAE estadual, aí no caso, SEBRAE Mato Grosso, muito bem conduzido aí pelo Adriano, ofertam ao produtor e conseguem realizar realmente essa transformação da propriedade num negócio rural lucrativo. É isso aí, pessoal. Olha, o Prosper Agro encerra aqui. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, as informações e dicas que trouxeram. Ludovico, muito obrigada. E deixa aqui o recadinho para a gente. O recado de sempre, né? Busque o SEBRAE. Procure o SEBRAE mais próximo de você. Em qualquer área, em qualquer segmento rural ou urbano, com faturamento de até o Simples Nacional, o SEBRAE está à disposição para apoiar o pequeno negócio brasileiro. Na pecuária, nós temos muitos exemplos positivos no Brasil inteiro que comprovam que o SEBRAE, junto com os parceiros estratégicos, o SENAR e etc., são muito relevantes para essa transformação no campo, essa inovação tecnológica que destaca o agronegócio brasileiro em todo o país. Certo. Adriano, eu também agradeço a sua presença e manda um recado para os produtores do Estado e diga também onde eles podem encontrar o SEBRAE. Claro. O SEBRAE sempre estará à disposição de todos os produtores do Estado e do Brasil. O contato do SEBRAE é o 0800-570-0800. Pode entrar em contato, ou assim como o Ludovico disse, procure o seu SEBRAE mais próximo, que a gente vai entender a sua necessidade, vai trabalhar para o seu desenvolvimento. SEBRAE é isso. O nosso propósito é esse, é trazer o desenvolvimento, trazer essa prosperidade que move o Brasil. Então, a gente sempre vai estar à disposição com a maior alegria para receber a todos. É isso aí, pessoal. Também me despeço de vocês. Se você perdeu alguma parte do programa ou quer assistir novamente, é só acessar a página do Agromais no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.